Muito bem, jovenzinhos e jovenzinhas, senhoras e senhores, estamos aqui com um vídeo maravilhoso de pack opening pra vocês. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês e hoje a EA mandou uma melhoria de 11 meio-campistas, igual ela mandou pros atacantes, né, quando os atacantes Totti estavam nos packs, agora os meio-campistas estão nos packs, o Kanté, o De Bruyne e o Jorginho, e a EAI mandou essa melhoria por 11,81 mais somente meio-campista pras pessoas fazerem, né, na esperança de tirar Totti, que basicamente é a única coisa que torna esse pack uma mitada, porque não tem nada que interessa muito atualmente, né, de meio-campista a ouro e informe. Tem algumas boas cartas, sem dúvida. Então, nós abrimos 30, será que tiramos Totti? Você vai ter que assistir, vai ter que conferir pra descobrir. Espero que vocês gostem do vídeo, do conteúdo. Tamo junto e fui. Vamos começar a abrir os packs de meio-campista aqui, 81 mais, nas contas dos Viewer. O time tá aí na tela, é um belo time, com o Neymar em forme, com o Kantoná. Tá, é um andador. É um ML Coman, né? Ele é 86, tá? Pelo menos começamos com um walkout. O que que vem junto com ele? Teria que pagar um time 83 com dois infs. 86, 84. É. 86, 84, 88, 82, né? Se pá, paga o time 83 ou não? Acho que não. Vocês querem que eu vote no CR7, sejam, tudo bugador, pô. Caramba, ele não é nem andador aqui, velho. Nossa, é um 84, né? Henderson, 84. 1, 84, 1, 83. 3, 82. E 6, 81, chat. Coitado, né? Mais uma continha, chat? Tem o Ginolak com set de química, o Talaricardi, Guenduze, Paquetá, Cotinho, Fred. Legal. Legal. Tá, é um Busquets 86. Ok, andador é sempre bom. O que que vem junto com ele? 1, 84, 2, 3, 84, tem um nas dupes ali, né? Não veio nenhum 83. O resto, 8, 2 e 8, 1. Seu pai fala, tô ótimo. Ei, não é andador. A gente falou que isso aqui ia ser garantia lemar, mas eu só não esperava que ele fosse o melhor do pack, né? A gente já sabia que o lemar ia vir muito aqui, mas como o melhor do pack é meio decepcionante, né, gente? Nossa, e um monte de dupe ainda. 1, 8, 3, 5, 8, 6, 7... Não, não, bastante 8, 2, né? Pelo menos é um pouco 8, 1. Todo pack tem o seu lado bom, o lado positivo, tá vendo? Não é, é um andador ouro normal, que é o Mudrit, né? 87 de over, certo? Certo. Tá. Montou o time bêbado? 87 e alguns 83 aqui, bem mediano o pack também. Vai cair de novo o SharePlay aqui, não? Tem uma carta ouro também. Tá, é um Royce 85. Deveria ser campo neutro. Ah, concordo. Sim. Foi um pack ali, mais ou menos, também, gente. Não é? Italiano, MC... Barelo, 84. Tem um monte de dupe aqui. Foi horrível esse pack, chat. Aí, mais um timezinho, chat. Timezinho ouro, né? Tem o Gelson Martins ouro aqui, dando link no Chomene. Legal. Bastante jogador ouro. Mas alguns bons jogadores ouro, né? Cristiano, Sterling. Andador, 88 mais. É o Kimmich, ele é 8, 9 esse ano, né? É. Excelente over aqui. O melhor até agora, certo, chat? Um 89 de over. E... Veio somente ele, mas somente ele já é... Meio que faz compensar isso aqui, creio eu. Caramba, não é andador não, chat. Tá. 8, 4 de over o Carrasco. Ah, o gramado é retirado. Entendi. Veio o Harrison em forme. E um monte de jogador aqui que não vale absolutamente nada. Deve gostar do Caleri ali, né? Nossa senhora. Organiza, Pelé. Até o fundo, Pelé. Ele tem... Nossa, o cara tem o play pick do Mbappé 9-2. Quer ver que o Ney é primeiro dono também? Presta atenção. Uh! Tem o Bugheader aqui que é comprado. O... Nossa, o Bugheader é caro, sim. O Kanté 91 é inegociável. E ainda tem o Mané play pick aqui que ele nem usa mais, né? Tem o AB de Pelé. Legal. Você fez 5 melhorias básicas da Primeira Liga usando um jogador raro achando que você tava fazendo premium. Nossa, aí realmente... F. É o Tony Cross 88, chat. Ok. Um 8-3 é o melhor over depois do 8-8. Mas um 8-8 tá bom. Mas é um bom time. Vem o Bugheader 86. E... Um 8-4, 8-3, 8-2 e alguns 8-1. E... Inegociável aqui o Ginola, hein? Esse é o homem desse FIFA. E... Nossa, ele tem o Cruyff Midi inegociável também? Caramba, o Ginola... Aí é da Lewandowski e Tote, chat. É... Meu amigo. E o Fofaná deve ser primeiro dono também. Nossa! Fofaná, 8-8. O Cruyff Midi e o Ginola é o Leva Tote aqui. Tudo primeiro dono. Mas o melhor do time ainda é o zagueiro aqui, né? O Kimbembe. É, não é nem andador. O chat conseguiu zicar o pack dele. Coitado. Só porque ele tem sorte, o timezinho dele é bom. Chat invejoso. Ficou zicando, torcendo pra ele se ferrar. Agora tá soltando fogos aqui, meu chat. Comemorando. Que veio 83 no pack dele e 81+. Só porque o nome do time dele é ali um triângulo. É o Mula, né? Ele é 89. Pô, legal. Um inf 89 vale muito. É o melhor, né? Porque eu tinha vindo o Kimmich. Mas o Kimmich é ouro. Então, GG. E, nossa, falando nele, que dupla pra DM é, chat. Link perfeito aqui do Mula e do Joshua Kimmich. Excelente, pô. 2,89 sendo um informe. O melhor pack até agora, sem dúvidas. Ricardo Oliveira foi pro São Caetano. Fiquei sabendo. E não é andador aqui. Uau. É 85, né? Até que não tá ruim, porque o Indy subiu bastante o over dele. GG. 85 é um over legal, porque se vier bastante 84 e tal, até que paga o pack, né? Agora, se for só esse 85, né? 1,85, 2,84, acaba que é prejú, viu? É, o Gozens, esse aqui vai ser o pior pack, viu? Veio o Lemar. É. 283, 182 e 781. Dá pra acreditar? Eu não vi, tinha mesmo. Caramba, não é andador de novo. É um 84, né? O Broso. Ele mesmo. 3,84, 4,2 e 4,81. É. Mais um timezinho aqui. É um bom professor, ele. Não é possível que isso seja tudo primeiro dono, gente. Não. Não tem como. É, não tem como o cara ter o Cruyff e o Gullit Mid de primeiro dono. O Cruyff tem como. E o Gullit? Não, e o Vieira Baby pode ser DME, né? Então não quer dizer nada. Olha o Zizu Mid. E o Fufana. Nossa. O Mbappé também. É, surreal, né? Maradona Baby e Cafu Mid. A sorte nos icons aqui é surreal, né? Maradona na zaga. Ele ainda coloca o Vieira, certeza, na zaga, né? E bota o Maradona no meio campo. Absurdo, gente. Né? Não é andador. É o Corroi de novo, 85. Depois eu entro em ports. 85, 482 e 581. Mais um Ginolá bugador aqui, gente. Tem o Puskas Mid, Best, Incuncumaquerele, Mbappé. Legal. Andador. Tá, 86, o Sérgio Busquets. Nossa. Tudo duplicado ainda. É o PEC foi... É mais ou menos. Andador é o Cross de novo, né? Ah, entendi, Nair. Obrigado pela informação, cara. 88, 85, 84. Ah, andador, 88 no mínimo. De novo o Cross. Sempre que é o Cross aqui, né, cara? Mas pode ser o Kimmich também, ouro, né? Mas já veio o Cross algumas vezes também. Um Info, 82, 284. Os Info estão valendo bastante. Mesmo sendo inegociável, ele pode usar um DMS sem precisar comprar. Então, GG. Pois é, né, Marlon? Sim. E timezinho legal aqui também. Vini Jr., Eusebio, Cantoná, Kaká. Tem o Zambrota Baby. Show. 85. Davi Silva. E... 185 e 384. 85 é dupe, inclusive. Caramba. Zicou aqui, gente. É o Serge Nabre, né? 85 de over. Nada de andador. Será que nós vamos tirar um TOT aqui, chat? 85, 83, 82 e 81. E tem uns ídolos legais aqui, né? Overmars, Cantoná, show. É andador no máximo 87. Espanhol, MC. O Thiago, 86. O Leva tava no banco? Nem vi. 86, 285. O resto, 83, menos. Mais uma cortinha. Primeiro dono. Tem o Gulitão. Tem o Puskas Baby. O Van Passy Baby. O Chong, que é uma boa carta. Ele tá usando os caras aqui da segunda divisão inglesa, né? O Low, dando link no McGloir. O Coza. Legal. Mais um cross. Tipo, o quarto cross que a gente tira. Junto com o QC, E. Canalis e o 83, menos. Zola, 90. O Vieira, 88. Bom, bom time. Não tem o Kimpembe, legal. Tem que combinar essa parada aí. Outro. Ó, o Marcos Lorende, 86. Bugado. 86, 84, 83. Tá, beleza. Ele tem o Messi Player Pick. Primeiro dono. Ele colocou o nome do time, hein? Nossa. Caramba, gente. Messi, 94 Player Pick. Eusébio Baby. Cristiano Ronaldo Ouro. E ainda tem o Hakimi. O Thiago Diallo. Informe andador. Mais um Thomas... A que ponto chegamos, chat? A gente tá abrindo aqui os 81 mais de meio campista, cara. Não vem Tote. E aí a gente vê um andador informe, alemão meio. A gente acha que é o Mula 89. Mas tem esse cara aqui. A que ponto chegamos? Nós estamos tomando o bait do Mula. Num pack que a gente tá tentando tirar Tote, chat. É triste. Muito triste. Sem Kimpembe também. Botou o Mendy na zaga. Aí ele inverte o Mendy com certeza com o Maldini, né? O Maldini Baby vai pra zaga e o Mendy joga com o set de Química na lateral. E tem o Eusébio Baby. Eusébio Baby é mato também. Todo mundo tem, chat. Tá. Não. Não é possível que não veio nem 8-3 no pack de 11 meio campista 81 mais, chat. 4-8-2 e 6-8-1, chat. Inacreditável, né? Tá. É apenas um telãozinho. É um volante. É o Brozovich 84 de novo. Tá. Pack bem fraquinho também, chat. É um andador ouro. É espanhol. Volante. É o Busquets 86. Beleza? Vai pro clube. E ele é uma duplicada também, né? Então vai ter que trocar. Não é nem andador. Tá. Temos mais duas chances ainda. Essa conta é a antepenúltima. Vamos pensar positivo. Nos últimos dois, aqui nas últimas duas contas, vai vir todo o hotchat. Vamos lá. Nem andador, é. É um belga. M.E. É o Carrasco de novo. 84. Vai pro clube. Bem ruim também. 8-4, 8-3, 8-2. Ali bastante. Mais uma continha. Ele tem o Ibrahimovic inegociável. Tem Mbappé também. Zaha, Canteu. Zaha da Link no Cornet. Legal. Não é um Tote, galera. É um andador ouro pra gente encerrar. MC 86. O Parejo. No último dos packs aqui. Pois é, pois é, pois é. I see your heart, see your mind, see all your eyes. I wanna let you go. Come and let this out. When you lose yourself, I'll be right beside you. I'll be right beside you.